A Secretaria de Estado de Defesa Social anunciou hoje a implantação das primeiras tornozeleiras eletrônicas para monitoramento de presos. 50 detentos vão usar o equipamento já a partir deste mês. São presos que cumprem pena nos regimes aberto ou domiciliar. Com sistema de localização via GPS, eles vão ser monitorados 24 horas por dia. O custo mensal de cada tornozeleira é de R$ 185. É mais barato para o Estado, é melhor para o preso. Também é interessante porque ele vai ter o convívio familiar e também é importante para a própria sociedade, porque ele vai estar monitorado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Apesar da alta taxa de homicídios no Estado, a PM comemorou o número de armas apreendidas em 2012. Foram mais de 18 mil. É um grande desafio. Aqui o relato foi para dar uma demonstração de que nós não estamos acomodados com isso, e continuamos determinados em fazer a retirada dessas armas de fogo de circulação. No ano, mais de 80 mil pessoas foram presas em todo o Estado. Cerca de uma tonelada e meia de drogas apreendida. Um reforço no policiamento é prometido para 2013. Foram abertas 3 mil vagas para novos policiais militares.